Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu acho que você está no canal do Roger Rodrigues, tá galera? Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer mais três tipos de massinha Que tipo de massinha, Roger? De trigo, tá? Eu não gosto de fazer massinha de trigo Aquela olhada, minha irmã faz Ela bota muito óleo, fica aquele negócio melecado na mão de óleo Se eu não gosto, então sabe o que eu faço? Eu faço com óleo, um pouquinho de óleo e um pouquinho de creme, galera Eu vou estar explicando o que é para vocês aqui, tá? Então a meta de like é de 10 milhões de likes Espero que vocês possam gostar do vídeo Me sigam lá no Instagram, galera, tá? Então deixa bastante like, se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo, tá? Que todo dia a gente está fazendo vídeos novos, tá? Então vamos para o que interessa Então eu voltei, galera Então eu vou precisar de uma colher Para poder misturar O recipiente Para poder botar Ó, pode ser pequeno Vou fazer três Trigo Como eu falei Eu tenho três tintas guache Então eu tenho uma verde Amarela E uma vermelha Que é boa para câmera de 3D Muito boa, galera Eu tenho glitter azul Purpurina Ó Purpurina Outra azul Uma verde Tem uma cola branca Como vocês podem ver aqui É uma cola branca Uma tinta guache branca Quer dizer E uma tinta guache Aquela de pintar na cara Daí que sai Também tem, ó Primeiramente que a gente vai precisar A gente vai precisar Aqui, ó Primeiramente que a gente vai precisar É de um recipiente Com uma colher Então o que interessa agora, gente Então eu vou pegar O trigo Vou despejar o trigo Aqui dentro Um pouquinho só Tá bom Ó Ó Ó Um pouquinho de trigo E um creme de corpo Que eu vou colocar, tá? Bem pouquinho também, galera Como vocês viram Tá bom tudo Então, galera Então presta atenção no vídeo Pra vocês aprenderem Então você vai misturar o creme No Na farinha de trigo Tá Tem gente que faz com suco, galera Por quê? Tendo tanta tinta Tinta Glitter Porque os outros botam suco Pra poder fazer Essa Massinha De trigo Porque o suco Ele vai cortar o cheiro Do trigo Com o óleo Que fede Se vocês já perceberam O trigo que o óleo fede Aí fica aquele negócio Fedendo Passa o tempo Vai ficando fedendo Então o suco Ele corta a onda Fedida do trigo E o óleo E pra também Ficar aquele negócio Melecado assim E por isso que Ele faz com o suco Também Ó como é que tá ficando Ó Voltei, galera Eu fui pegar água Água E despejar um pouquinho de água Um pouquinho de água Misturar Mistura Eu vou te mostrar Espera Tá, galerinha Joga mais um pouquinho Porque quando você Vê que tá pegando A consistência Aí você Vai Vai coisando Galera Já pode jogar A água que você quer A primeira vai ser Amarela Vermelha Quer dizer Vai ser vermelha A primeira Tá, não é que tá ficando Já vou ativar Vou ativar o óleo Vou pegar o óleo Vou apitar Tinha de óleo Tinha de óleo Como é que vocês tiram Ó Vai Ó Vai desagarrando já Vai desagarrando Galera Essa aqui Ela ficou Tipo uma roça Eu vou Botar um pouquinho Dessa cor aqui Ah não Eu vou Tá mais um pouquinho De vermelho Que não ficou Um vermelho Tipo assim Forte Então eu vou jogar Mais um pouquinho Porque não ficou Aquele vermelho Bem forte Vou tirar isso aqui Então eu vou misturar Ó Vou fechar a cortina Aqui galera Ó Deu pra ver melhor Ó Tá cheirosa ela Então eu vou Então eu vou Pasar um pouquinho O vídeo Porque vai misturar Bailha Jogou um pouquinho De glitter Bem pouquinho Viu Bem pouquinho De glitter Botei glitter Azul Como vocês podem Poder vir Ó Ficou tipo mais Lime Galera Ó Tá colando ainda Na mão Viu Voltei galera Ó Tá pegando a consistência Toda vez que eu te aceitava Você tem Eu proclava Você sempre faz Me sorrir A data E mesmo a gozar Vamos 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 Você Se não Vai Orizar É Que Vem Pode Nascer Já Vamos Você Se não Vai Orizar Então, galera, a primeira ficou pronta Eu vou mostrar pra vocês, tá? Espera Galera, olha como é que ela ficou, galera Ficou show, mega show Eu recomendo que vocês faziam, ó Olha, ó Olha aqui Ó, ó Ela não é slime, gente Ela é massinha, ó Ó, ó Ó, ó Vamos ver Queixado, vamos ver se faz clique Tique, 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 tique Então, vamos lá Ó Como vocês podem ver Tá agarrando um pouquinho Mas depois que você mexer Sai Ó, eu vou ter um pouquinho de glitter Vocês podem ver, ó Ó Um pouquinho de glitter Que eu coloquei, gente, tô muito feliz Muito boa A consistência ficou boa, gostei Vou passar o dia inteiro brincando com elas Pode fazer com glitter, ó Pra não precisar gastar dinheiro, galera Ó Quê? Então, galera É isso Então, galera É esse vídeo Então tem mais duas Pra não poder fazer, né? Então, ó Essa ficou assim Ó Ó Tá agarrando um pouquinho Mas, ó Tá agarrando um pouquinho, mas, ó Quando você faz assim, ó Ó Saiu já Vamos fazer no trabalho Ó, gente, como é que tá Muito bonita Ó Tá agarrando um pouquinho pra você, né? Muito bem, né? Então, vamos pras outras maçãs. Então, galera, ó. Vamos fazer outra agora. Colocar um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Mexe. Então, mexe, tá? Voltei, galera. A mãe tava me chamando. Ó. Tá pegando a consistência. Gente, na hora, gente, é uma melequeira. Eu entendo como é que é melequeira, mas depois, fica tranquilo, hein? Um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo. Se for melequeira, não, gente. Fazer assim, ó. Mais um pouquinho de trigo. Botei mais um pouquinho de trigo, gente. Ó a bagunça que eu tô fazendo. A bagunça que eu tô fazendo. Tá. Vou botar só mais um pouquinho de óleo. Tava se esquecendo, gente. Essa daqui eu vou fazer amarela. Amarela fica linda, eu acho. Gente, olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo. Eu não sei.